Mas o Minho, você tá admirando o 6M aí de novo? Aí não tem como. Cara, eu vou falar pra você que ele é muito admirando, né? Mas você já reparou, mano? Olha o trem descendo aqui, velho. Pensa não tanto que esse morro aqui é forte, Renan. Tá dando pra ver mesmo, hein, mano? Cuidado. Escapar o freio aí do trator e desembessar com a máquina e tudo aí. Tá louco, Minho. Então, Renan, já vou descarregar tua colheitadeira ali, mano. Se eu já quiser pegar ela de novo e devolver a minha, né? Porque eu tô meio com um xodazão com aquela máquina, mano. Ah, eita, olha o trator deslizando, galera. Eita, o trem vai de lado, hein, mano? Tá doido. Mas, ô, Staley. É nóis, passou reto. Oi. Eu sei por que você quer voltar pra tua colheitadeira, Alminho. Por quê? Tá com saudade do seu chinelinho rosa, né? Ah, não, é porque, tipo assim, Renan, vamos pensar uma coisa pra você ver também, ó. Eu entrei lá na colheitadeira, né, já ajeitei, já tá aqui aquele cheirinho da hora nela, né? Das menininhas que eu tinha levado nela. Peraí, peraí, peraí. Mentira, mentira. Olha, olha, olha o Alminho. Agora eu tô na tua colheitadeira aí, tá um fedor de cachaça, mano. Que Deus me livre. Rapaz, esse bem que vi tá nos meus ouvidos aqui que tá deixando eu louco. Ó, não acabou não, Alminho. É, não acabou, mas o trator deixou, mano, se virou aí. É, mas a escana também tá cheia, Alminho. Pra onde você vai? Eita, então onde que eu vou? Deixa eu pegar a escana, então, e levar, né? Meu, Alminho, eu vou te contar, viu? Vou continuar colhendo aqui. Caraca. Oi, sério, você fez uma tortura aqui, Alminho do céu? Não, eu não fiz uma tortura. Eu tô retando o que você fez de torto aquela hora. É que você começou lá em cima torto, lembra? Não, mano, eu fiz isso aqui retinho, velho. Olha, olha a tortura que ele deixou aqui, galera. Eu vou ter que pegar o outro vídeo, você falando que começou a fazer torto lá em cima, retou embaixo, hein? Olha que vai ter o susto. Mentira, olha aqui. Você vai lá no meu vídeo pra você ver que vai tá retinho. Você não fala merda, você não fala... Oi, mãe, homem, homem, eu sei que eu sou esquecido das coisas, mas você falou homem. Não falei, eu falei bem em cima que deu uma tortinha de uma linha. Aqui já tem quatro linhas tortas. Não, não deu uma, não. Mano, olha isso, velho. Eu não vou discutir com esse hominho barbeiro, não. Não tem como não, velho. Aí eu peguei a máquina e passei retinho pra tentar retar, mano. Por isso que a barra tava pra fora. Tô vendo, tô vendo. Ficou muito reto. Ficou tão reto aqui, galera. Pra quem conferiu o episódio anterior, ele deixou então uma linha ali, faltando ali no meio. Não, mas aquilo ali é porque você entortou, pô. Não foi, não. Aí eu tava tentando passar reto. Não, não. Para, para, sério. Para que tá feio. Para que tá feio. Eita, meu. Caraca, não vai aguentar subir, Renan. O que que deu? Ih, né, vai ter que puxar ela. Vai ter que puxar? Caraca. Vamos ter que ir lá no Valmeton, na cidade, trazer a corrente pra cá, Renan. Você quer que eu vou lá buscar? Então, mano, vai ter que ir, né, cara? Vai ter que alguém ficar correndo e buscar o Valmeton. Então, beleza, mano. Eu vou lá buscar o Valmeton. Cadê a corrente, mano? Porque nós não tem, não, mano. Então, vai ter que comprar, né, cara? Então, vai ter que comprar. Compre aí, então. Porque eu já tô no Valmeton aqui. Agora ficou difícil, hein, galera. Ainda tô nele aqui. Falta corrente. E, galera, eu sabia. Compre aí, pô. Compre aí. O que categoria que fica, você lembra? Em outros, vários? Fica na categoria outros. Bom, eu não vou forçar muito a carreta aqui, não. Eu tô vendo que tá piorando. Então, vamos deixar ela quietinha aqui. Eita, nós. Comprar corrente mesmo, né? A corrente. O cambão, ele buga, velho. Tá. É, se você me der permissão, eu consigo comprar. Eita, nós vamos me dar sem permissão, galera. Olha isso, galera. Pera aí que eu vou conversar com o dono do banco aqui. Vou falar pra ele, ó. Vou dar permissão pessoalmente comprar, mas você fica de olho nele aí, hein. Não, pode deixar que eu não vou comprar nada demais. Só uns coelhinhos de cachaça mais tardar, mas nada. Bom, deixa eu ver o que tem pra fazer aqui. A corrente ali, galera. Qual que é mesmo? O lado vermelho que engata no trator, é? Trator. Trator. É, então deixa eu manobrar aqui certo, então. É, galerinha. Já começamos o trabalho como, né, mano? Tem ano que puxar a scania. É, rapaziada. É hoje que nós vamos botar pressão no vomitão, né? A galera tá falando pra nós botar pressão no bicho, hein? Ah, esse bicho não pode ficar parado não, né, mano? Não, não. Jamais. Vou botar o trem pra trabalhar. Vambora, galera. Tô chegando, hein. Tô acelerando aqui. Se ficar parado aí na cidade, rapaz, ir num bar, vai ter fiscal pra me avisar, hein. Vem trabalhar. Tô indo, amigo. Quase que eu bato e tá no carro. Quase que eu bato no carro aqui também, amigo. Eita. Ah, não, mas isso aí é normal pra você, pô. É, vai demorar um pouquinho. Chega aí que eu vou meter. Você não quer ir lá colhendo por enquanto, não? Não, eu tô colhendo aqui mesmo, cara. Você acha que eu fico parado com as minhas cinhas? É capaz. Ah, olha aí, olha aí, galera. Tá me discriminando, hein. Longe de mim, pô, capaz. Falando que eu não trabalho. Falando que eu não trabalho. Ah, mas aí eu tô falando só a verdade, pô. Rapaziada do céu. Eu sabia que daí tem que puxar a scanner, mano. Então, mano, eu achei que ela ia dar conta, velho. Por incrível que pareça, né? Porque tem 400 e tantos cavalos. É. Mas fazer o quê, né, mano? Vida que segue e a gente não pode ficar chorando por causa disso. Vai puxar. É, vai ter que puxar, mano. É a vida do agricultor, mano. Não tem como, não. O bom é que, tipo assim, Renan, tá no começo, né? A gente tá descobrindo mais ou menos como é que funcionam os terrenos da fazenda. Tudo que funciona assim, a gente vai aprimorando com o tempo, mano. Agora a gente sabe que não coisa ali e deixa esse câmera lá em cima. É, mano. Mas tem outra subida mais ainda lá pra cima. Lembra o que eu falei? Cara, na sede, né, mano? Verdade, então. Lá vai ter que ver se ela coisa, mano. Qualquer coisa, Renan, você vai de escolta comigo até lá em cima. Depois se coisar. É verdade, mano. Eu vou ter que ir. Porque eu sei que não vai subir lá, mano. Porque aquela subida também é bem brusca. Sim, vai ter que ir comigo pelo menos na primeira vez, tá ligado? Aí na primeira vez ela subia e depois você não precisa mais. Aí já sabe que ela sobe. Tá, pega. O valmetão tá subindo aqui. Tá meio que dando uma peidada aqui também pra subir, hein? Agora tá ficando alinhadinho, tá vendo, galera? Muito top. Mano, é da hora da troca de marcha desse valmetão aqui. Cara, tudo nesse valmetão tá da hora. O barulho é lindo. Cara, ele é um trator bruto demais e muito raiz, né, mano? Você tá doido, velho? Eu gostei demais desse valmet, mano. Tá maluco, mano. E foi o primeiro trator que eu comprei aqui da fazenda, hein, Renan? Na hora que eu vi o valmetão, o cara vendendo um valmetão semi-novo, né? Daquele jeito, no estilo. Falei, ah, esse aqui vai ser nosso. Ah, mas foi uma boa escolha, hein? É, esse aí eu nem esperei. Nem fui lá conversar com você. Eu falei, ah, esse aqui eu sei que ele vai gostar. Ah, mas quem não curte um valmetão, né, raposada? Fala aí. Pô, agora uma desculpa do... Do porquê dos equipamentos da fazenda ser da John Deere. Você viu quem que era o ex-donald dessa fazenda aqui, né? Eu sei, eu sei. É, você sabe qual que é o maquinário preferido dele, né? John Deere, lógico. Bom, já que ele vendeu pra um preço gostoso pra mais, então não vou reclamar, né, galera? É, qualquer dia tem que trazer ele aqui, né, mano? Trazer ele aqui, mano. Pra ele passar as manhã certinho pra nós, ué. Tô chegante, hein, mano. Tô na entrada da fazenda aqui. A hora que chegar lá na escândia, você me avisa que eu já corro lá, mano. Beleza. Tô entrando na fazenda agora, mano. Vamos ver se o Bob Meton vai dar conta de puxar aéreo, né? Se não der, a gente vai ter que pegar um do John Deere aí. É, eu acho que tem um lá na loja sobrando, não tem? Não, os dois John Deere... Eu não lembro se a gente trouxe. Não trouxe sim, você lembra que a gente comprou uma carreta autocarregadora? Verdade. Pra carregar palha, a gente trouxe os dois. Tá aqui na fazenda, então, no caso, ele. Tá na fazenda, bem em cima, no barracão, perto de Silo, mano. Aonde que você quase arrancou aquele... Que era a mureta, você lembra o cascânio? Não fui eu não, hominho. Foi o seu, barbeiro. Foi o seu sim, mano. Oxe, não lembra? Não, olha isso, rapaziada. Ele mesmo... Ele mesmo grava só os barbeiristas dele e ele fala que é o que é o barbeiro. Olha, ele vai entender, né, mano? Não, eu sei que é o barbeiro. Todo vídeo você faz cagada, rapaz. Tô chegando, tô chegando. Tô passando pela casinha. Cara, que da hora, hein, mano. Porque a colheitadeira, ela vai encher a 100% agora, cara. Que top, mano. Ainda bem, né? Hum, rapaz, acho que eu vou ter que escutar essa... Essa esquina é até aqui em cima no cílio, hein, mano. Porque essa subida aqui... Você acha que vai ter que escutar? Boa, mano. Hoje vai ser o dia do Valmetão e vai ter que botar pressão no 4x4 dele, hein. É, vamos ver se ele vai dar conta de puxar, hein, mano. O que você acha, Renan? Chuta teu chute aí, vai. Aí eu acho que puxa, mano. O Valmetão é bruto. Você acha que puxa? Deixa eu ver onde você tá no mapa aqui. Vamos olhar no GPS, ó, aí. GPS. É, ele vai demorar um pouquinho pra chegar. Deixa eu ver como é que tá a colheitadeira dele também. Tá meio que cheio ou não, Renan? Rapaz. Tá? Eu acho que tá, hein, mano. 64%, cara. Caraca, mano. Cevadona tá, ó. Esse arde é bom. Tô chegando, hein. Vou descer agora. Desistiu. Desistiu. Cuidado com o Frey, hein. Dá uma olhada pra ver se o Frey dentro tá indígena. Porque a gente não fez a primeira revisão depois de compra, né? A gente não sabe que jeito o dono deixou. Não, qualquer coisa, né? Joga ele pro barranco, mano. Fica tranquilo. Joga ele pro barranco? Aqui é... Ainda bem que aí tem bastante, né? Aqui é trabalhador raiz, né, mano? Vai usar arame. Tem arame aí também ou não? E alicate? Não, isso aí deve ter aí na gabine da Scania guardado. Ah, não é pega do vizinho também, lembra? Tô aqui já, mano. Aí, já? Deixa eu desligar a tua máquina aqui, então. Vou colar então, cara. Deixa eu dar uma virada aqui. Mas não tem problema, não. Eita, pega. Olha o trator dando os meus patinados aqui, galera. Eita. Ih, galera. Não sei não, hein. Não sei não. Não sei também se vai ter o encaixe aqui, Renan. É verdade, né? Nem testou. Essa não testou ainda, não. Eita, nós. Olha como é que ele vem. Vai. Já já desencaixa a corrente, Renan. Dá meio que um soquinho, que ela vai pra baixo. Aí, perda a X de novo, eu acho que dá. Não. Aí, você chegou pra baixo de novo. Mano. Chega um pouquinho pra frente, que eu vou ajudar você aqui. Eu tô achando que não vai ter. Não, você tá meio barbeirando, mano. Chega pra frente. Renan, você tá barbeirando demais, Renan. Tô não, mano. Solta a corrente, solta a corrente. Você tá tentando encaixar ela no farol, homem. Calma aí, homem. Deixa eu dar uma... Solta ela. Deixa, deixa agora. Deixa eu arrumar aqui. Aperta a X aí. Aí, Renan. Encaixou, encaixou. Bora, bora, bora. Vamos ver o que vai dar. Posso acelerar aqui? Eu vou acelerar. Quem disse que não vai vir? Acho que vai puxar, hein. Acho que vai puxar, hein. Ah, vomitou a nossa, é bruto, mano. Põe em cara o que é brutão. Segura o brutão, rapaziada. Olha como é que o menino vai, mano. Quem disse que não é no putz? Olha, buzina não, que aqui... Aqui não tem buzina, hein, rapaz. Segura o buzina aí, ó. Tem buzina de trem aí? Tem buzina de trem, hein, mano. Caraca, mano. Que topo. Passei vergonha aqui na buzina, hein, galera. Apesar que a nossa é buzina marítima. Caramba, tá pesado, hein, mano. Ô, Renan, mas você sabe uma coisa que faz mais barulho que essa buzina, cara? É o vomit. Aliás, você não tá escutando quase nada. É o vomit. Nossa, mano, olha o... Olha o turno desse ronco aí, velho. Ah, mas eu tô precisando sem dó aqui também, né, o minho? Tá muito, mano. Mas tá topo. Olha que visão, galera. Olha que visão. Vamos dar um zoom no homem barbeiro? Olha lá. Quem disse que eu não ia dar conta, galera? Eita, nóis, hein, galera. Que coisa top, hein, mano. Rapaz, você tá pesado, hein? Eu achei que não ia dar conta. Eu achei que não ia dar conta, mano. Eu também achei que não ia dar conta, não, mano. E eu tô achando que você vai ter que me levar até lá em cima, hein, cara. Achei, mega escolta, então, é? Mega escolta, hein, mano. Você tá doido, velho? Eu acho que o NetGalinho em cima ainda vai ter que dar um tempo pro trator, hein, mano. Porque eu tô pisando no fundo aqui, hein. Apesar que esse balmetão vai ficar bastante parado até mexer com os animais, né, mano? Sim. Ainda bem que ele tá bem amaciado, né, cara? Rapaz. Você tá doido, galera? Devagarzinho, mano, aí vai, mano. Aí vai, mas tem que ir, né? Tem que puxar isso aqui, né, galera? Tem que levar no sino. Mas aí, Renan, imagina quando nós tiver mais dinheiro, né, a gente começar a comprar os bitrem, as coisas. Como é que vai se subir esses morros aqui, mano? Eu já não sei. Será que o balmetão vai dar conta daí? Eu acho que não, hein. Então, pra gente comprar o bitrem, a gente vai ter que trocar o cavalo também, né, cara? Aí vai ter que ter mais força. Eu acho que dá, sim. Vai ter que pegar o carro mais forte, né? Sim, vai ter que trocar o motor. Vai ter que colocar trocado também. Traçado, na verdade, né? Mano, você segura aí que na hora que eu passar a marcha aqui o bagulho vai ficar louco, hein? Passa a marcha. Passa a marcha que o bichão tá deslanchando, ó. Tá indo, mano. Calma aí, já eu passo a marcha aqui. Ixi, o maridão é pesado agora. Eita, nós. Aí como é que nós vai, mano? Vambora. Vamos fazer a curva aqui. Vamos abrir aqui, porque eu sei que tem que abrir a curva um pouco, né? Olha aí, galera. Agora vai. Vou passar a marcha, hein? Vai, acelera aí, acelera aí. Passa a marcha que eu vou controlando o freio aqui. Vai no embalo pra ver se nós sobe correndo. Vambora, véi. Passei em marcha. Agora... Eita, rapazinho, porque eu ia reduzir. Mas tá pesado, hein, hominho. Ô, hominho, acelera, hominho. Tô acelerando, pô. Tá pegando, galera. O negócio tá bruto, hein? Eita, nós. Vamos dar sinal pra hominho? Tá deixando um cego aqui, pô? Pô, você tá virado pra frente, hominho. É, mãe, dá reflexo. O rapaz que teve nem como, só deu uma paixada em marcha, ele teve que reduzir de novo, ué. Tá doido, mano. Eu acho que esses cães não sobem aqui não, será que ele sobe? Pisa fundo aí, mano. Tá, tô acelerando, tô acelerando. Apesar que esse morro aqui era um pouquinho mais leve que o de baixo. Ah, é, olha ali. Vou passar a marcha, hein? Passa a marcha, passa a marcha. Agora, vai, vambora. Galera, que eu tô empurrando você agora também, olha lá. Eita, nós vai bater. Vambora, 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 vambora. Para não, para não. Eita, aqui, reduzida. Eita, pega. Reduziu com força agora. Vamos sim, vamos. Caraca, velho. Tá patinando muito, galera. Olha isso. Vambora, vambora. Vamos, essa brutalidade aqui merece muito like também, velho. Você tá doido, galera? Olha aqui, mano. O vometão continuando, filho. Segura. Eita, é nóis. Eita. Não vai, não vai. Segurou. Segurou. Acelera, acelera mais. Aquilo é seu motorista, confia. Rapaz do céu. O vometão tá sofrendo hoje, hein. Caraca, mano. O cevado é muito pesado, Renan. Você tá maluco, galera. Pô, você tá escutando bem o que eu tô falando? Tô, tô. Tá meio difícil de escutar, hein, cara. O barulho do vometão é muito forte, mano. Nossa, mas também eu tô pesado até o talo aqui, mano. Eu não tirei nenhum momento. Rapaz, eu tô com dó. Mano, eu tô com dó do Renan, velho. O Renan que esse trator fez esse barulho desse jeito, sem cabine. Nossa, o bicho vai ficar surdo, mano. Vai ficar surdão, mano. Vai aí. Tá fazendo aquele barulhinho assombrando o rio já ou não? Nada, nada, viu? Eita, dois por hora, velho. Vambora que aqui é bruto. Vem sem emo, galera. Vem sem emo. Tem só mais um toque ali, ó. Vambora, pega embalo, pega embalo. Vou passar marcha, hein. Segura, segura. Passei marcha. Eita, pega. Olha como é que nós vai se... Reduzi, hein. Eita. Eita, pega. Caralho, que coisa mais linda, mano. Aqui nós é bruto, hein, galera. Aqui nós tem que ser rápido na mão, aqui, hein. Tá doido, galera. Vai vendo. Quem disse que o menino sobe? Eita, a fumação do escaneão. Olha a fumação. Eita, nós, mano. Conseguimos, hein, galera. Ainda bem, mano. Vou soltar aqui agora, hein. Aqui já pode soltar, Renan. Eita. Eita, não é. Quem disse, rapazada? Quem disse que o menino... Eita, ó, ó. Peraí, Renan. Algo de errado não está certo, peraí. O que que deu? Agora voltou, voltou, voltou. Meu homem sumiu, pai. Igualzinho Gasparzinho sumiu da cabine do caminhão ali, ué. Ué, do nada assim, ué. Vai lá, homi, descarrega lá. Aí, galera. Quem disse que não põe a... Olha, rapaz. Estou com dó do menino, hein. Esse sofreu. Eu trabalho. Ô, Renan. Dá uma olhada no escapamento dele aí. Deve estar vermelhinho, mano. Rapaz, eu acho que dá pra fazer, então, churrasca ali, hein. Você tá doido, velho. Esse vídeo, mano. Esse vídeo mereceu, hein. Esse vídeo mereceu muito like, hein. É, galera. Você tá doido, velho. Deixa eu dar uma olhada no escapamento dele aqui. Meu pai do céu, Renan. Vermelhou o escapamento. Olha aí. É, eu vi, mano. Pô, olha a quentura, mano. Olha a quentura. Você não consegue chegar perto, ó. Tá precisando ter uma armaça quente ali, rapaz. O que você acha, Renan? Tá aprovado ou tá desaprovado o vometão? Eu acho que tá aprovado. Acho que mereceu, hein. Rapaz, se você aguentar mais uma dessa, tá aprovado, hein. Porque, olha... Eita, galera. Vou contar, hein, mano. Tá descarregando, né? 62 mil litros, Renan. Caramba. Aguentou, hein, galera. Aguentou, hein. Deixa eu ver se descarregou. Tá quase, Renan. Tá quase, ó. Que top, mano. Ó, descarregou tudo, hein. Deixa eu ver no cilo. Ó, tá bonitinho, Renan. Quanto que a gente tem agora? Bom, Renan, a gente tem 73.471. E uma boa notícia, Renan. O preço dele tá bom, né? Como eu falei pra você aquela hora. E tem dois lugares que tá aumentando mais ainda, mano. Olha isso. Sim, mano. Isso vai dar muito bom, rapaziada. Você tá louco. Muito top, cara. Mas, então, galera, ó. Esse vídeo aqui merece muito like. Porque, olha, o varmetão hoje superou as expectativas aqui, hein, Stanley. Você tá louco, mano. Cara, eu tô orgulhoso desse bichão, hein, mano. Você está orgulhoso dele ou não, galera? Ele mereceu ou não? Comente pra nós aí, galera. É, isso aí. Eu acho que o varmetão é bruto demais, hein. É bruto demais. Aguentou a escana e mais 62 mil litros no ombro dela, hein. Você tá louco, mano. E essa corrente aqui, Renato? Coitado dessa igreja, eu tenho que ter dó dela, velho. Rapaz, eu fiquei com medo dessa corrente arrebentar e você desce ele ré pra trás, mano. Inclusive, ela tá com mal de Parkinson aqui. Eu acho que não é chico, é demais. Olha que jeito que ela tá. É, a correntadinha quase arrebentou, hein. Mas é isso aí, mano. Top demais, velho. Curti, mano. Eu gostei. Top demais, top demais. Então, galera. Fica com Deus. Um forte abraço. Não esquece, deixa o like aí pra nós. E compartilha esse vídeo, porque esse merece, mano. Esse merece demais, rapaziada. Fica com Deus. Um forte abraço. Fui.